Olá, comunidade Nanuco, eu sou o vereador Frank Garcia, estou como presidente da Câmara de Vereadores. Nessa sexta-feira, dia 12 de maio, foi realizada a audiência pública na Câmara Municipal, o dia do combate à pedofilia. O mês de maio é o mês de combate à pedofilia em todo o Brasil e nós não poderíamos deixar passar essa data no nosso município sem que houvesse alguma ação do Poder Legislativo. Então, foi realizada a audiência pública que contou com a presença de representantes de todos os poderes, do Judiciário, o Sr. Juiz, o Sr. Epson, o Excelente Dito, o Sr. Juiz, teve presente, o Ministério Público se fez presente, a Defensoria Pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, se fizeram presentes também o Conselho Tutelar, o Conselho da Criança e do Adolescente, as secretarias do órgão executivo, da Confeitura, todas as secretarias de saúde. Então, foi uma ação conjunta de todos os poderes. Os vereadores também se fizeram presentes, a comunidade compareceu em número até que nós não esperávamos muita gente na nossa Câmara de Vereadores. Foi uma ação muito boa que vem trazer o quê? Mostrar o efetivo combate à pedofilia. A pedofilia, infelizmente, é um crime que ocorre muito na nossa região, principalmente nas regiões mais pobres do Brasil, que tem aquela cultura de que a criança vai mais cedo para a puberdade. Ela não tem direito à inocência, àquela parte da infância que deve só brincar e fazer atividades de criança. Então, infelizmente, a cultura prevê que elas comecem a sua sexualidade muito cedo. Então, nós viemos aqui fazer explanações, o Ministério Público fez as explanações, explicou o que é o crime de pedofilia, explicou as ações do Ministério Público, todos os órgãos explicaram suas ações, a comunidade pôde se expressar, tivemos testemunhas aqui de pessoas que, infelizmente, foram abusadas e que tiveram parentes que foram abusados sexualmente. Então, foi uma ação muito boa e que trouxe um entendimento para nós do que é pedofilia e do que esse mal traz. Então, por fim, eu quero deixar aqui um entendimento. A criança deve ser respeitada na sua inocência. A criança deve ter direito à sua infância pura. Tentar forçar qualquer ato errado contra a criança é um crime, é um crime grave. E nós estaremos cobrando, nós estaremos fiscalizando e, mais do que isso, dando apoio a todos aqueles que quiserem denunciar qualquer crime sexual contra crianças e adolescentes, principalmente a pedofilia. A Câmara de Vereadores está aberta. Aqueles que necessitarem, por favor, nos procurem. Daremos encaminhamento e daremos proteção às nossas crianças, que, repito, têm o direito de serem inocentes e puras na sua infância. Muito obrigado.